Em abril, o ministro do esporte apresentou os programas e obras que estão sendo realizados para investir na formação de atletas e na preparação para as Olimpíadas de 2016. Ele defendeu a elaboração de uma lei definitiva de incentivo ao esporte. O Seminário Internacional sobre Política do Livro, promovido pela comissão em junho, teve a presença do ministro da Cultura. Juca Ferreira falou da necessidade de melhorar os índices de leitura no Brasil e apoiou a regulamentação do setor. Se isso não for feito, haverá uma concorrência absolutamente desigual entre as grandes lojas de varejo e a internet, principalmente. E aí você quebra o comércio de livrarias e você permite que desapareça uma dimensão importante da vida das cidades, da qualidade de vida das pessoas, que é ter livraria nos vários bairros. Então, o mundo inteiro está caminhando para isso. Na ocasião, a senadora Fátima Bezerra defendeu o preço fixo para a venda de livros. O que nos move verdadeiramente ao tomar iniciativas como essa é ampliar o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Nós não queremos as livrarias fechando no nosso país. Nós queremos o contrário. Nós queremos é que mais livrarias abram as suas portas. Nós queremos mais pontos de venda de livros pelo país afora. No primeiro aniversário do Plano Nacional de Educação, a comissão realizou uma audiência pública com o ministro Renato Janini. Ele ressaltou que a maioria dos planos estaduais e municipais de educação já foram apresentados no prazo estabelecido por lei. A federalização do ensino básico, que tramitava na Casa desde 2008, foi aprovada em junho e encaminhada à Câmara dos Deputados. O texto autoriza a criação do Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos e a carreira nacional do Magistério da Educação de Base. Hoje, sendo nas mãos do município, os municípios são muito desiguais no Brasil. Então, a educação fica muito desigual. Quando for federal, fica igual. Além disso, vai melhorar, óbvio, porque o governo federal dispõe de recursos. O custo de cada aluno será 10 mil reais por ano, para poder pagar 10 mil reais por mês ao professor dessa nova carreira, que eu acho que é um salário que vai dar para atrair bons quadros. É um processo, 15, 20, 30 anos talvez para chegar ao Brasil inteiro, mas tem que começar. E hoje, nós demos o primeiro passo. O caráter educacional e formativo da capoeira também foi aprovado de forma terminativa, juntamente com a autorização de parcerias entre escolas e associações de praticantes. No dia da votação, o relator da matéria lembrou a história da capoeira, que é, ao mesmo tempo, luta, dança e música. É a alma negra do senador Otto Alencar. Profissional! Profissional! Hoje a capoeira é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade e serve também como uma forma de tratamento e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira em várias apais, pestalós e outros centros como esse têm melhorado muito a sua qualidade de vida. Obrigada, por conta do ensino! Obrigada, e se inscreva no nosso canal! No canal! Obrigado.